E olha essa, uma história de cortar o coração. Eu sou pai, você que tá assistindo aí é pai, é mãe? Mesmo você que não é, tenho certeza que vai ficar sensibilizado com esse caso. Um bebê de menos de dois meses de vida sofreu uma tentativa de homicídio. A pergunta que eu faço é, como que uma criança dessa tem condições de se proteger? Evidente que não tem, né? É totalmente dependente e depende da mãe e do pai. E quem tentou matar a criança? O próprio pai. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o capitão Zaqueu Antunes, da Polícia Militar. Capitão, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Qual a justificativa que esse homem deu pra fazer isso? É claro que não existe justificativa, né? Mas o que ele alegou pra polícia? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Marcelo, essa situação se originou de uma discussão fútil entre os dois, entre os pais. A Polícia Militar foi assinada via Copom pra atender essa ocorrência, chegando no local. A equipe se deparou com essa situação lamentável. A mãe estava lesionada no pescoço, sendo que ele usou uma madeira pra lesioná-la. E a criança, pasmem, estava com um traumatismo craniano provocado por uma panela. Ele arremessou uma panela e pegou nessa criança. Meu Deus, é de cortar o coração, né? E tanta revolta. Ô, capitão, como é que tá o estado de saúde dessa criança? Ela foi levada pro hospital, né? Tem informação sobre a situação do bebê? Marcelo, em virtude da situação que ela se encontrava, foi uma lesão grave, a própria equipe da Polícia Militar levou essa criança até o gol. A informação que nós temos até o momento é que ele está internado em estado grave com traumatismo craniano. Capitão, o senhor, com muitos anos de Polícia Militar, claro que já viu muita coisa e muita coisa revoltante também. Mas um caso como esse, o senhor já tinha visto? É uma criança de dois meses? Levar uma panelada na cabeça, assim? Uma panelada na cabeça. A criança tem apenas um mês e 28 dias. É uma situação que comove a todos nós. Principalmente eu, que sou pai de família, a gente fica sem palavras de uma situação dessa. Mas, por outro lado, a gente fica feliz porque nós conseguimos realizar o nosso trabalho e realizar a prisão desse criminoso aí, Marcelo. Tá preso, espero que a justiça mantenha esse homem preso agora. Certamente vai passar pela audiência de custódia. Não pode ser solto. E não pode ter convivência com essa criança, porque senão ele vai matar essa criança. Capitão, a mãe, ela tentou defender o companheiro, né? É, por incrível que pareça, a pessoa, quando está no calor da ocorrência, quer que ele seja preso a todo custo. Aí, quando a pessoa verifica que a justiça vai ser feita, de uma certa forma, ela tenta proteger, sim. Porque acredita em uma mudança, né? Mas é uma mudança que a gente sabe que não vem. A pessoa, quando é contumaz nesse tipo aí de prática, raramente ela muda. A conduta dela vai ser sempre essa. Uma conduta violenta. Como é que foi? Como é que ela tentou defender? Ela falou o quê? Marcelo, ela quis dizer que ele estava muito embriagado, que ele estava fora de si, que ele era um bom pai. Foram essas as palavras dele. Mas, de forma alguma, justifica a violência que ele praticou. Um bom pai. Um pai que pega uma panela e joga na cabeça de uma criança de menos de dois meses de vida. Menos de dois meses. Provoca um traumatismo crâniano. E essa mãe vem falar que ele é um bom pai. Esse casal tem outros filhos também, capitão? Não chegou ao meu conhecimento, Marcelo. Eu sei apenas desses filhos deles aí. Apenas desse bebê. O Conselho Tutelar foi chamado? Está acompanhando o caso também? Nós acionamos o Conselho Tutelar e eles vão deslocar hoje lá no Gol para estar verificando essa situação aí. Tá certo. Capitão, obrigado pela sua participação. Capitão Antunes, soldado Brian também com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. E é claro que o jornalismo da Record vai continuar acompanhando esse caso, né? E cobrar por justiça. Esse pai não pode ser solto, não. Tentou matar a criança. A criança ainda está internada. O estado de saúde é grave. Teve um traumatismo crâniano. Tomara que se recupere. A gente fique na torcida aqui. A prioridade é a recuperação dessa criança. Mas a justiça precisa ser feita. Obrigado mais uma vez, capitão. Forte abraço aí a toda a polícia militar. Nossa PM do estado de Goiás. Sempre trabalhando de forma brilhante. Que tem um abraço. Tchau.